E aí pessoal, SuperTimothy aqui trazendo mais um vídeo galera, e hoje eu vim ensinar pra vocês como instalar o Clone Hero completamente e configurar tudo do jeitinho certinho pra você poder jogar e se ficar sem problema nenhum. Primeiramente o Clone Hero ele é o Guitar Hero só que pra PC, o último Guitar Hero pra PC, porque o Guitar Hero último oficialmente que lançou pra PC, ele é bem zoado sabe? Ele não é legal, ele é muito complexo, sabe? É muito podre assim, é muito assim, podre. Então eles fizeram o Clone Hero, que ele é feito em Unity, ele é leve e ele é simples de você usar. Então primeiramente vai ter aqui no link na descrição, ou então vocês podem procurar por Clone Hero no Google, vocês vão ter o site do Clone Hero. Vocês podem escolher, vocês podem vir aqui e baixar diretamente, caso vocês tenham Windows. Aqui embaixo tem, ou você não pode encontrar o seu sistema operacional, então vocês clicam aqui, não só pra Windows 64 bits e 32, tem pra Mac, Linux, Android e o Standalone Server, né? Então caso vocês queiram aqui pra Android, que eu sei que muita gente gosta, tem aqui pra Android também pra você baixar. A gente vai abraçar pra Windows aqui, vamos clicar aqui, ele vai baixar aqui no cantinho o Clone Hero e vocês vão abrir o Clone Hero, certo? Vocês vão vir aqui e vão abrir. Ele vai perguntar se você quer instalar, você dá um Accept aqui, dá um Next, deixar esse Typical Installation, dá um Next, bota pra criar o ícone na área de trabalho, dá um Next e dá um Install aqui. Ele vai instalar no C2 pontos aqui já, bonitinho. Aqui no meu caso ele tá instalando em outro lugar, porque eu botei pra instalar em outro lugar, mas caso contrário, caso você não mude, ele vai instalar no C2 pontos padrão, tá? Eu recomendo vocês mudarem pra deixar num lugarzinho bonitinho pra vocês saberem sempre onde o jogo tá, porque a pasta padrão que o jogo instala é uma pasta meio zoada, tá? Então beleza, depois que instalou pode ficar tranquilo aqui. A gente vai ter aqui também as músicas, caso vocês queiram baixar as músicas, porque o jogo ele vem com poucas músicas, mas aqui a gente tem dois sites de músicas. Então vai estar aqui na descrição esse documento aqui do Excel, do Google Docs, onde você tem acesso a uma grande variedade de música, tá? Então a gente tem aqui uma listinha da Main Charter Drives, certo? Aqui tem muitas, muitas e muitas músicas. Você aperta o Ctrl aqui, pode deixar em cima, ele vai mostrar aqui a pasta, é só você clicar e ele vai ir pra pasta da música. E você pode vir aqui em cima, só aqui onde tem esse Charter Zone aqui, ó, onde tem o nome, e você vem aqui e clica em Fazer Download, que depois eu explico mais ou menos pra vocês como é que funciona pra você instalar a música, certo? Mas aqui a gente vai ter várias e várias e várias... Essa aqui no caso é uma pasta de alguém, de um cara que foi feita por ele, né? Ele fez exclusivamente pra isso. Aqui a gente tem também o setlist, tem várias e várias músicas aqui no setlist. Obviamente, um ou outro provavelmente não vai estar disponível pra baixar, certo? Porque isso aqui já tem há bastante tempo. Tem esse aqui dos meses, né? Aqui tem várias músicas que você pode baixar, caso você não tenha muita frescura de tocar qualquer música. Tem várias músicas pra você baixar aqui. Aqui no setlist, né? E nesse Main Charter Drives aqui também tem várias e várias e várias. Caso você seja bastante fã do Guitar Hero, você tem o pack de músicas do Guitar Hero aqui. Do 1, do 2, do Anos 80, do 3, das DLCs, do On Tour, da Aerosmith, World Tour, Decades, Metallica, Modern Hits, Smash Hits, 5, Van Halen, Warriors of Rock, Band Hero, o DJ Guitar Hero e o Guitar Hero Live, né? Cara, tem um monte, um monte, um monte aqui, ó. Eu geralmente baixo o pack do Guitar Hero 3, que é um pack muito bom. Esse aqui do Anos 80 também, ele é muito bom, tem umas músicas bem legais, tá? E daí aqui dos outros eu realmente não sei, tá? Aqui tem que dar uma olhada, acho que do Guitar Hero 5 é massa também. Esse do Warriors of Rock também é interessante. Aqui a gente tem outras coisas, Smaller Shatter Drivers e Daughter Drivers. A gente tem mais músicas aqui pra baixar também, de outras pessoas que são mais pequenas. Aqui tem populares, né? Tem aqui algumas coisinhas. Tem o C3 Forum, também tem algumas coisinhas aqui, que você pode converter ou usar algumas ferramentas. Tem do Fretz on Fire também, que dá pra tu baixar as músicas do Fretz on Fire. Geralmente você tem aqui pra você procurar as músicas pra baixar do Fretz on Fire. Eu geralmente não uso muito o Fretz on Fire, eu acho meio podre. E aqui a gente tem mais algumas coisas. Tem do Rock Band, tem algumas músicas do Rock Band. Tem aqui Guitar Hero Live, Custom Shards, tem um monte de coisa aqui, tá? Um monte, um monte, um monte. Eu lembro que eu baixei o pack do... Eu baixei o pack do Rock Band Green Day. E eu baixei as músicas. Caso não tenha as músicas que você queiram aqui, a gente tem esse outro site que se chama Choros. E aqui tem as músicas pra você poder baixar, certo? Então aqui eu vou pesquisar uma música que eu quero baixar, por exemplo. Eu procuro aqui Megalovania. É um bom exemplo que eu posso procurar aqui, Megalovania. E ele vai mostrar todas as músicas de Megalovania. Então aqui tem várias e várias e várias músicas. Tem que até dar uma olhada pra você entrar em algumas músicas, pra saber que música você tá baixando. Porque às vezes tem alguma modificação, certo? Então eu vou pegar essa aqui, Mambo No. 5 Buddies Megalovania. E eu vou clicar aqui que ele vai já baixar. Ele vai pro drive da música, certo? Aqui no caso, eu só preciso vir aqui e apertar pra baixar aqui em cima, certo? Ele vai baixar. Ele já baixou aqui, ó. Tá baixando aqui. E pra instalar a música, como é que faz? A gente vai abrir uma pastinha aqui na pasta documentos. A pasta padrão de músicas do Clone Hero é essa pasta aqui. Você vem em documentos, Clone Hero. Tem a pasta songs aqui. Você entra aqui. E aqui dentro que você joga as suas músicas, certo? Então, essa música que eu acabei de baixar é essa aqui. Mambo No. 5. Eu vou entrar nela. E vocês podem ver que a pastinha tá aqui dentro, certo? Dentro do WinRar. Eu vou pegar. Aqui não tem problema. Posso voltar. Eu vou lá na pastinha. E eu vou jogar essa música aqui. Posso extrair ela pra dentro da pasta songs. Lembrando que pra música funcionar, ela tem que ficar desse jeito. Quando eu entrar na pasta, vai ter os arquivos da música. Tá vendo aqui, ó? Tem os arquivinhos da música aqui, ó. Todos os arquivinhos da música. É o Song, o Notes, o Guitar, o Background e o Album. Que nem essa outra música aqui que eu baixei. Também tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá tudo certinho. O Album, o Banner, o CCC, o Drones, o Guitar. Tem algumas que tem mais, tem outras que tem menos. Mas o básico é isso aqui. Tem que ter tudo isso aqui, tá? Tá tudo certinho aqui. E é isso aí. É assim que você baixa as músicas, tá? Agora a gente vai pro próprio jogo em si. Então a gente tem aqui o nosso Clone Hero que a gente baixou. Vamos abrir ele aqui. Queria deixar claro pra quando você não conseguir achar a música que você quer, naquele site chamado Choros, ou então naquele outro link que eu mandei, você procura basicamente o nome da música e Clone Hero, que geralmente vai ter um vídeo no YouTube tocando essa música com tudo certinho na descrição pra você baixar. Então aqui no Clone Hero, o que a gente vai fazer agora? A gente tem que configurar os botões que a gente vai usar pra apertar no jogo. Porque senão você não vai saber que botão você tem que apertar. Então, iniciou o jogo, já mete um espaço. Aqui a gente tem o tutorial dos botões. Primeiramente vamos configurar as cores, né? O verde, vermelho, amarelo e azul e laranja. Aqui eu geralmente uso as teclas Q, W, E no verde, vermelho e amarelo, e F e G no laranja e no azul. Você pode colocar um botão secundário, caso vocês queiram colocar outras teclas junto. Mas o padrão do Guitar Hero em si, que sempre foi o padrão assim, é a S, né? A letra A e a letra S pro vermelho, a letra A pro verde e a letra S pro vermelho. E pro letra pro amarelo, azul e laranja, é o J, K, L. Então, J pro amarelo, K pro azul e L pro laranja. Eu geralmente, você configura do jeito que você achar melhor, tá? Eu deixo desse jeito aqui, porque eu acho melhor desse jeito aqui pra mim poder mexer. Talvez pro outro ou pra outras pessoas, seja melhor com a S, J, K, L. Mas enfim. Aqui embaixo você pode configurar a bateria, só que a gente não vai configurar a bateria. E caso você queira configurar o controle, dá pra configurar aqui do lado, lembrando que ele precisa estar conectado, tá? Aqui em cima você pode configurar não só pro jogador 1, mas pro jogador 2, 3 e 4, que você pode jogar de 4 jogadores. Aqui, outra coisa que a gente vai configurar é o Strum. Então, o Strum pra cima e pra baixo. O que é o Strum? O Strum é a palhetada. Então, caso você queira palhetar, você pode configurar o Strum. Eu recomendo que vocês configurem, porque às vezes é bom pra algumas músicas. Então, aqui eu configurei 4 teclas. Então, o Strum pra cima, eu botei a teclinha pra cima, a setinha pra cima. O Strum pra baixo, a seta pra baixo. E eu também botei o Y e o T pra fazer o Strum, porque eles são perto das letras que eu aperto as coresinhas. Então, fica fácil pra mim poder palhetar e voltar já pro negócio. Vocês precisam configurar o botão Start. Eu botei a letra Enter, certo? Eu botei a letra Enter pro botão Start. Vocês podem clicar aqui, só ir apertar a tecla que vocês querem configurar, que ele já vai configurar certinho, tá? O botão Select é o que ativa a estrela. Então, eu botei o espaço, certo? Pra estrela. E aqui, outra coisa que eu configurei é o UAMI no teclado. Quando você mexe naquela alavanquinha da guitarrinha, ele faz o UAMI. E no teclado, você tem que configurar uma tecla pra isso. E no caso, pra mim, pertinho das letras que eu aperto, é o R. Então, eu botei a letra R. Vocês podem colocar outra letra, se vocês quiserem. Mas, pra mim, o R já tá de bom tamanho, certo? Beleza. Depois de configurar tudo, vocês não podem esquecer das letras verde e vermelho, que vão ser suas letras padrões, pra vocês apertar o Q verde, o verde pra confirmar, e o vermelho pra voltar. Então, vocês vêm aqui em concluído. E aqui, vocês estão no jogo. Vocês vão apertar o Start, que no caso, eu configurei pra tecla Enter. Ele vai abrir os perfis. Você vai aqui e seleciona o seu perfil. Vocês, no caso, terão que criar um perfil. Vão ter que vir aqui e colocar um nome no perfil. E depois de colocar o nome no perfil, vocês vão entrar nele. No caso aqui, eu vou entrar no meu perfil Super Timothy. Vocês apertam Enter de novo, e vocês vão entrar nas configurações do perfil. Então, no controle, você pode escolher guitarra de 5 botões ou de 6 botões, bateria ou a bateria de 5 pratos, né? Velocidade da nota. Pra mim, pra mim, o padrão é 7. Pra mim, 9 é o ideal. Velocidade de Guitar Hero Expert. Fica perfeito. O 7, pra mim, fica muito ruim. Fica lento. Aqui não precisa mudar mais nada. Tem o modo canhoto, caso você precise do modo canhoto. Aqui também não precisa ajustar mais nada. O modo bot. O modo bot. Quando você ativar e for numa música, ele vai tocar sozinho. E o modo... E aqui na pista, você pode trocar a sua pista. Você pode adicionar, né? Ou você pode adicionar coisas. E aqui na pista, você pode colocar a pista que você quiser. E aqui, pronto. Beleza. Perfeito. Aqui nas configurações do próprio jogo, vocês entram. Aqui tem umas coisas importantes. Primeiramente, instalou música no jogo? Já vem aqui e dá um escanear nas músicas. Ele vai escanear as músicas e vai colocar todas na sua playlist, certo? Ah, eu quero botar... Eu botei outra pasta como pasta de músicas. Você vem aqui em Manage Song Paths. Confirma. Vai abrir isso aqui. Você vem aqui nessa opção escrito Add the Folder Song Path Manager. Ele vai abrir, só que está por trás. Então, você minimiza o coisa e vai estar aqui atrás. Você vai até na pasta onde você tem a pasta de músicas que você quer colocar. Então, ah, eu tenho uma pasta de músicas lá na área de trabalho dentro de uma pasta. Você vai lá, entra na sua pasta, clica na pasta e dá um selecionar pasta aqui no canto. Ele vai usar a pasta que você colocou como pasta de música. Então, quando ele for escanear, ele vai escanear na pasta que você colocou aqui também, certo? Aqui não tem mais nada que você precisa mexer, tá? Pelo menos para mim aqui, quando eu entrei no jogo, eu não precisei mexer em nada. Aqui no áudio também não precisei mexer em nada. Caso você queira configurar, pode configurar. Em vídeo, eu botei OpenGL, porque o meu PC é bom. A resolução também eu deixei no máximo. O FPS deixa bem alto. Meu monitor aqui, no caso, ele tem bastante atualização, então eu deixei bem alto. Aqui tem os gráficos, né? O nível de MSA, que é para deixar tudo bem redondinho e bonitinho. As partículas, chamas, caso você queira remover essas coisas, pode remover tudo aqui. E tem o fundo aqui atrás, que é animado, que vocês podem ver que ele está mexendo um pouquinho aqui, certo? Aqui na jogabilidade, caso vocês não estejam conseguindo jogar muito bem, você pode fazer uma configuração da latência do hardware, tá? Porque aqui na latência do hardware, é porque tem um atrasozinho. Eu percebi que tem. Então aqui eu configurei uma coisinha mínima. Mínima do mínima do mínima, certo? Então aqui eu configurei. Você pode calibrar, mas tem como obter também. Eu, assim, calibrei o mínimo, para não ficar zoado, porque quando estava muito alto, ficava esquisito de jogar, tá? Aqui a única outra coisa que eu recomendo vocês ativarem é o seguinte. Vocês virem aqui embaixo e ativar o vídeo das músicas. E talvez aqui usar a imagem de fundo da música, tá? Você pode escanear o conteúdo customizado, porque tem músicas que tem som, que tem vídeos atrás, mas é isso aí. Depois disso tudo, você pode jogar online, pode jogar o praticar, ou você pode jogar o modo versus, ou então o jogo rápido, que é o que eu geralmente uso, certo? Você vem em jogo rápido, tem todas as músicas que você baixou, no caso a gente baixou a do Megalovania mais a Mambo No. 5. Está bem aqui, Megalovania mais a Mambo No. 5. O botão verde, não se esquece, está ali em cima, está tudo aqui em cima. O botão verde você pode, se você segurar, pode criar uma setlist, então você pode ir colocando músicas na sua setlist, está vendo aqui, pode ir colocando, e quando você for tocar, ela vai tocar uma atrás da outra. E caso você queira confirmar a setlist, você segurar o botão de novo, que ele vai confirmar a setlist, já vai para a parte onde você quer, tem que configurar a coisa. O botão vermelho ele volta, o botão amarelo ele ordena, você pode escolher como quer ordenar, o azul você pode buscar, certo? E esse aqui da seleção, eu não entendo muito. Mas outra coisa que tem, é você apertando o botão select, quando você aperta o botão select, você pode mudar algumas coisas, como usar uma música aleatória, da sessão, uma música aleatória de tudo, opções de setlist, pode limpar, ou pode mudar a setlist, certo? Você pode mudar a setlist, e a velocidade da música, caso você queira que ela esteja mais rápida, ou então que ela fique mais lenta, para você poder treinar, certo? Entrando na música, entrei na música, beleza, o que eu faço? Pode escolher o instrumento, aqui no caso a gente só tem um, vamos escolher a guitarra, a dificuldade você pode escolher, alguns só tem fácil, outros tem todas as dificuldades, tipo expert, não é todas as músicas que tem todas as dificuldades, e é muito importante os modificadores, sem modificador, o jogo fica igual ao Guitar Hero normal, você precisa segurar a nota, e apertar um botão para palhetar ela, certo? Porque na guitarra você faz isso, você segura o botão, e você aperta o outro botão para palhetar, e aqui você tem vários modos, tem o modo precisão, o modo bêbado, o modo brutal, o que você quer usar no caso é esse aqui, apenas tapas, ou então no caso se você estiver usando em inglês, é o All Taps, se você ativar isso aqui, você precisa só apertar o botão, que ele vai palhetar automaticamente, não tem problema, se você quiser palhetar, você pode palhetar automaticamente também, segurando a nota aqui, mas não tem problema, lembrando que esse Guitar Hero, ele tem todas as mecânicas dos outros Guitar Heroes, certo? Então se você segurar, e ficar palhetando, ele vai funcionar a nota, certo? Então aqui, vai começar a música, eu deixei sem som por causa do Copyright, então está aqui, é só você ir tocando, apertando as notinhas bonitinho, ele vai aparecer ali em cima, as letrinhas, certo? Bem bonitinho, ó o Ami, as notas abertas, que só basta você apertar, ele tem algumas coisas diferentes, mas cara, não é nada muito complexo, tá? Aquela ali, você basicamente deixa a nota, aperta qualquer nota, que dá, do coisa que ela vai funcionar, e tem uma outra que é roxa, que você não precisa apertar nada, você deixa só aberto assim, sem apertar nada, e ele vai funcionar também. O modo online, vou dar uma breve explicação do modo online, você pode vir aqui e criar servidor, você bota o nome do servidor, certo? Você não precisa mudar nada de endereço, bota a porta, aqui no caso minha porta já está padrão, 4242, e a senha do servidor. Provavelmente você vai precisar jogar pelo Hamash, ou pelo Hadmin, mas que a sua porta esteja aberta, você só cria o servidor aqui bonitinho, seus amigos vão entrar lá, vai entrar, vai aparecer aqui, e não pode esquecer, não pode esquecer, isso é muito importante, para você jogar online, seu amigo precisa ter as mesmas músicas que você, não adianta só um ter música, então, eu quero jogar a música do Mambo No. 5, o Joãozinho, que vai entrar no servidor, ele precisa ter a mesma música, caso contrário, ele não vai conseguir jogar, ah, mas eu quero jogar agora a outra música lá, que o Joãozinho não tem, não dá para jogar, só vai aparecer as músicas no servidor, que é a música que todo mundo tem que ter, então, o Joãozinho não tem a Megalovania, não vai dar para jogar a Megalovania, porque ele não tem, entendeu, então, isso é muito importante, então, é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado a instalar e configurar o Clone Hero completinho, caso vocês não queiram se preocupar muito com isso, só entrou em configurações, vem aqui em geral, botou as músicas, escaneia as músicas, dá-lhe, e é isso aí mano, não tem mais o que fazer, só isso, vem em jogo rápido, começa a tocar, não precisa ficar configurando tudo isso que eu mostrei, isso eu mostrei, porque eu fiz um tutorial detalhado, mas, caso você não queira, fazer nada demais, então você só entra no jogo, cria seu perfil, bota a velocidade que você quer das notas, vem em configurações, escaneia as músicas que tu colocou, certo, dá um escanear aqui, cara, depois que escaneou, velho, acabou mano, acabou, só sai aqui, vem em jogo rápido, e começa a tocar a música que você quiser, então é isso aí, espero que tenham gostado, deixa o like, inscreva no canal, e valeu até o próximo vídeo, queria mandar um salve para o Sonicinho, Rafa, Y Broly, Ramon Paulo, Miguel Jogos, Edal, Felipe Carlos, e Ler Macarini, um salve para vocês, você pode ser membro, clicando no botão, seja membro do canal, e eu coloquei os valores bem acessíveis, para todo mundo que quiser ser membro,